O UDR, Departamento de Estrada de Rodagem, realiza o serviço de implantação, pavimentação e recuperação viária em um trecho da AMG 4030. A rodovia fica entre a cidade de Marliéria e o Parque Estadual do Rio Doce, no Vale do Aço. E a Gisele Ferreira conta detalhes pra gente. Nico, a pavimentação e recuperação viária nos 14 quilômetros da AMG 4030 entre a sede de Marliéria e o Parque Estadual do Rio Doce. Já era uma obra antiga, na verdade, de uma demanda antiga aqui da região. Essas intervenções fazem parte do Provias, que é um pacote de obras do governo do Estado. Mais de 200 mil pessoas serão beneficiadas com investimento da ordem de 26 milhões de reais. Então, Nico, o Departamento de Estrada de Rodagem, que é responsável pela execução das obras, realiza neste instante, neste momento, a terraplanagem e estabilização de talude, com a execução também de muro de contenção. Enfim, todas as técnicas utilizadas para poder fazer a recuperação desta via. E, recentemente, é bom a gente lembrar que foi inaugurada pelo governo do Estado, a AMG 760, a AMG 232 e agora esta rodovia, a AMG 4030, que compreende aí um pacote de obras de estradas aqui da região do Vale do Aço, que ajuda no escoamento de produtos. Nico? Nico?